O Vasco começa com 1, Carlos Germano, 2, Cláudio Gomes, 3, Tinho, 4, Alex e meia dúzia Zinho, 5, Luizinho, 11, Fabrício, 8, Juninho e 10, Pedrinho, 7, Leonardo e número 9, Marcelo, técnico Zanatta, o Botafogo, número 1, Wagner, 2, Wilson Goiano, 3, Gotardo, 4, Gonçalves e meia dúzia Guto, 5, Leandro, 8, Jamir, 10, Beto e 11, Sérgio Manuel, 9, Donizete e 7, Túlio, o técnico Paulo Autuori, a Pita Botafogo e Vasco no Maracanã, Jorge Rabelo, Reinaldo Ribas e Antônio Leitão são os auxiliares. Juiz Jorge Rabelo confere os últimos detalhes. Zerou o seu cronômetro, autoriza o juiz, começa o primeiro tempo, saída do Botafogo, Marcelo briga, Sérgio Manuel coloca no alto, são os instantes iniciais do primeiro tempo, 0 Vasco, 0 Botafogo, domina Gotardo, Wilson Goiano, vai buscando o seu primeiro ataque, o Botafogo, Jamir, Pedrinho briga, Jamir toca no meio, Leandro, Juninho ganha para o Vasco, faz o giro, protege, chama o apoio do Cláudio Gomes, vai as da torcida do Botafogo para o ataque do Vasco, Juninho, chamou a falta, falta marcada, primeira falta do jogo, você está revendo, a falta já foi cobrada, Marcelo na grande área, bateu para o gol, Wagner, escanteio, no primeiro bom ataque do Vasco, Marcelo levando o perigo ao gol do Botafogo, escanteio, escanteio, a favor do Vasco, Tinho, está na grande área, bola na direção do Alex, e aí o tiro de meta apenas para o Botafogo, você está revendo, a tentativa exatamente do Alex, Botafogo, Wilson Goiano, Leandro, veio buscar o jogo, Sérgio Manuel, tem o Guto aberto na esquerda, está o Guto, Beto, que volta hoje ao time, passa na fogueira, Leonardo na sobra, evitou a saída, fica caído, o Cláudio Gomes e sentindo muito, sente muito, ele gesticulou muito, preocupando o Tinho, partida interrompida, temos dois minutos no primeiro tempo, o juiz pede a maca, o time do Vasco, Wilson Goiano, vem no apoio, tenta na habilidade, busca a linha de fundo, mas o cruzamento foi muito ruim, mas o Bandeirinha dá o desvio, dá o escanteio, escanteio a favor do Botafogo, é o goleiro da seleção brasileira, Carlos Germano, parece que não dá mais para o Cláudio Gomes, Bruno, abriu o supercílio, temos o Fausto no aquecimento, primeiro escanteio a favor do Botafogo, Guto na cobrança, bola fechada, Germano não saiu, Beto briga, cabeçada para trás, Leonardo, na dele, na habilidade, mas a sobra fica com o Botafogo, Beto tentava o Donizete, Leonardo, Fabrício, para, prende, trabalha no meio campo, está livre o Pedrinho, faz o lançamento e o impedimento do Leonardo, zero Vasco, zero Botafogo, Sérgio Manuel, Túlio se apresentou, não recebeu, agora sim, Túlio, Jami, faz a inversão, Wilson Goiano, busca Beto na frente, curtindo uma de ponta direita, ainda Beto, outro escanteio a favor do Botafogo, primeiro tempo de jogo para você no Sport TV, temos cinco minutos, Wilson Goiano cobrando o escanteio, Jami fica pedindo na entrada da pequena área, cabeçada para baixo, Germano, Gotardo chegando, e cabeceando para o chão, cabeceou livre o capitão do Botafogo, mas cabeceou no meio do gol, o Vasco permanece com 10, Cláudio Gomes fora do gramado, Luizinho, andou para frente, Leonardo, na disputa com o Gotardo, o último toque foi do jogador do Vasco, Sport TV, o canal campeão, Sérgio Manuel, vem Botafogo para o ataque, Beto se apresentou, bola para o Beto, na tabela, o toque de primeira, Alex ganha, o Túlio caiu, pediu a falta, está jogando Pedrinho, marcado pelo Leandro, Leandro tocou na bola, Zinho, vem o Vasco pela esquerda, o Botafogo vem todo, Leonardo aberto na esquerda, Zinho passou e pediu, Leonardo prendeu, Leandro sai jogando, Donizete, novamente Leandro, Beto livre, recebe Beto, faz o lançamento para o Túlio, bola muito longa, Bruno Valoche, lateral direito, Cláudio Gomes, vai voltar agora, já foi estruturado, e Fausto volta para o banco, Fausto tem apenas 17 anos, e é o lateral direito, do time de juniores do Vasco, Botafogo mais uma vez, com a aposta de bola, Wilson Goiano, Donizete na tabela, e o curativo do Cláudio Gomes, é enorme, Botardo ganhou na bola, Wilson, cruzamento para a área, Tiratinho, você vê, saiu agora no vídeo, o Cláudio Gomes, tem contra-ataque do Vasco, com Marcelo, tentava a inversão, com Leonardo, Guto tirando, Gonçalves, Leandro, Wilson, Guto abre na esquerda, Jamir, lançamento para a velocidade, do Donizete, entrou na área, chegou cometendo a falta, posse de bola para o Vasco, zero Vasco, zero Botafogo, mais uma transmissão exclusiva, Sport TV, e aí, Gonçalves, Sérgio Manuel, faz o toque lateral, Jamir, bola muito forte, Wilson, tenta evitar a saída, e consegue, Paulo Altuori, aplaude, Gonçalves, você viu ali, o Cláudio Gomes, o que eu já havia dito, curativo muito grande, Donizete, bola muito longa, ele evita a saída, Tinho na marcação, ganha o jogador do Vasco, Juninho, lateral para o Vasco, Cláudio Gomes, faz a reposição, Luizinho, e a falta do Jamir, Cláudio Gomes, levou cinco pontos na testa, zero Vasco, zero Botafogo, sai jogando o Vasco com o Luizinho, e mal, Beto, Túlio, de calcanhar, bem Alex, e vem o zagueiro, adiantou muito, Leandro, lançamento nas costas do Zinho, a bola saiu, segundo Bandeirinha, a bola saiu, a torcida não gosta, lateral para o Vasco, passamos dos dez, zero Vasco, zero Botafogo, primeiro tempo de jogo no Sport TV, Alex, Dai Brazinho, Marcelo brigando com o Gotardo, Gotardo ajeita de cabeça, sozinho no lance, Leandro, e o Jamir ao seu lado, cai o Guto, 11 minutos no primeiro tempo, Wilson abriu os braços, pediu aqui na direita, Gotardo, bola na fogueira, Pedrinho ganha, o contra-ataque do Vasco é perigoso, são três contra o Gonçalves, o toque para o Leonardo, ganhou, prendeu, ainda Leonardo, bola para o Pedrinho, já na grande área, bateu para o gol, bateu torto, bateu mal, na primeira grande chance do jogo, Pedrinho cara a cara, de novo para você, pegou muito mal, sem perigo ao gol de Wagner, o Botafogo está avançando muito, certamente na ânsia, o time que está mais interessado na vitória, é o Botafogo sem dúvida alguma, é o time que precisa vencer, é o time que está disputando a classificação, enquanto o Vasco está praticamente como franco atirador, mas o Botafogo está indo muito para frente, e está descuidando a defesa, isso não pode acontecer, porque tomar um gol agora do Vasco, quase que o Vasco faz um agora, com o Pedrinho, aí pode botar tudo a perder. Está o Pedrinho, falta do Sérgio Manuel, falta clara, 12 minutos no primeiro tempo, zero Vasco, zero Botafogo, Alex, pediu mais movimentação na frente, Wilson Goiano, clareou o lance, Sérgio Manuel, Jami, Túlio, paradão lá na frente, Donizete se movimenta, vai conduzindo Jami, viu a subida do Guto, chegou antes do Claudio Gomes, ainda Guto, na linha de fundo, na jogada individual, Claudio protege, cai, e a falta marcada a favor do Vasco, você está revendo aí, a falta empurrada do Claudio Gomes, com a cabeça enfaixada o Claudio, quinta falta cometida pelo Botafogo, até agora o Vasco não cometeu nenhuma falta, são os números do jogo, no seu canal campeão, Juninho, para Luizinho, Alex, tem o Zinho aberto na esquerda, Tayuzinho, ex-jogador do Campo Grande do Rio, do Internacional de Porto Alegre, agora jogando pelo Vasco, lateral para o Botafogo, Leonardo não teve domínio, Luizinho foi atrapalhado pelo juiz, sai jogando o Botafogo, com o Sérgio Manuel, tem o Jami mais à frente, bola para o Jami, Donizete pede, o lançamento é para ele, boa bola, condição legal, Túlio fechando pelo meio, escanteio para o Botafogo, Botafogo, aos 14 minutos no primeiro tempo, mais um escanteio a favor do Botafogo, mais uma vez na cobrança, Wilson Goiano, Botardo fica na entrada da área, Gonçalves também, na cobrança, Wilson Goiano, Bate no capricho, bola fechada, cabeçada para fora, na cabeçada do Donizete, cabeceou livre, Germano não saiu, uma bola na pequena área, Sport TV, o canal campeão, pode cruzar na área, dos postos Petrobras, Alex, Zanata foi orientou, Zinho, está reclamando, Zanata aqui, do posicionamento do Zinho, Marcelo chegou atropelando, este é o Wilson Goiano, Leandro, faz o lançamento para o Jamir, e a bola sai em mais um lateral, a favor do Botafogo, zero Vasco, zero Botafogo, direto do Maracanã, no Sport TV, absolutamente livre, na direita, Wilson Goiano, agora o Pedrinho, chegou na marcação, Beto se movimenta na frente, Jamir, para Leandro, Túlio pediu e não recebeu, Donizete ficou parado, Leandro para, pensa, Sérgio Manuel, boa abertura com o Guto, vem cruzamento para a área, a bola muito fechada, e o Zinho cede mais um escanteio, outro escanteio a favor do Botafogo, quarto escanteio, a favor do Botafogo, mais uma vez na cobrança, Wilson Goiano, Gonçalves e Gotardo, mais uma vez, vem tentar a cabeçada, Wilson, agora por baixo, buscando Beto, Leonardo toca atrás, e toca mal, Zinho conserta, boa devolução, Leonardo, tem o Marcelo disparando pelo meio, o contra-ataque do Vasco, pode ser perigoso, na habilidade do Leonardo, Marcelo escorregou, bola para o Wagner, Marcelo estava impedido, estava à frente, o Leonardo segurou, e acabou não passando, na hora certa, mas a jogada boa, que o Vasco está tendo, justamente nas costas, esse jogador que toca a bola aí, Wilson Goiano, Wilson Goiano está avançando muito, e junto com ele, todo o time do Botafogo, então, como o Wilson Goiano é o lateral, que avança mais, quando o Vasco retoma a bola, joga nas costas dele, e fica só o Gotardo, mais ou menos, no mano a mano, com Leonardo, essa jogada, está levando perigo, a defesa do Botafogo, o contra-ataque do Vasco, nas costas do lateral direito, o Wilson Goiano. Você reviu a tentativa do Jami, foi o primeiro chute a gol do Botafogo, e a bola passou longe do gol do Carlos Germano. 17 minutos no primeiro tempo. Fabrício quase, quase que o Túlio conseguiu o desarme. Marcelo abre na direita, Cláudio Gomes, volta a jogada com o Tinho, Gonçalves domina, Donizete, o Donizete não evita a saída lateral para o Vasco. 0 a 0, Vasco e Botafogo. Vem o Vasco, Zinho, mais uma vez, nas costas do Wilson Goiano. Cruzamento por baixo, a bola vai chegando no Marcelo, Guto bem na cobertura. Fabrício, Juninho, Jamir fez o corte, a sobra fica com o Luizinho. Faz a proteção, levanta a cabeça, faz o lançamento para o Marcelo, Guto corta, Cláudio Gomes. Ainda Cláudio, na garra, na vontade, jogando com 5 pontos na testa, o lateral Cláudio Gomes do Vasco. Wilson Goiano, voltando com Wilson Gotardo. Passou mal, Juninho escorregou, Jamir com a sobra. Trabalhando Sérgio Manuel. E vem no apoio Wilson, mais uma vez. Lançamento na direção do Túlio. E o Tinho chegou cortando, Sport TV, o canal campeão. Jamir faz o lançamento, Beto, condição legal. Ele conseguiu evitar o cruzamento para a área. A sobra fica com o Jamir. Sérgio Manuel, Jamir, pegou de esquerda, de primeira. Bem colocado, apenas acompanhou a saída da bola, o Carlos Germano. Tiro de meta para o Vasco, reveja. Mais uma vez para você. E não é à toa, que se diz que existe uma escrita, envolvendo esse grande clássico Vasco-Botafogo. Até hoje foram disputados, 246 jogos. Olha o Botafogo. Sérgio Manuel, na entrada da área, botou na frente, boa abertura, Donizete, cara a cara, bateu para o gol, foi abafado pelo Alex. que dá uma bronca na defesa do Vasco. Donizete perde uma bela chance. Muito bem o Alex na jogada. Escanteio a favor do Botafogo. Agora quem cobra é Guto. Passamos dos 20. Primeiro tempo de jogo. Zero Vasco, zero Botafogo. Jamir na marca do pênalti. Donizete na entrada da pequena área. O Túlio fica escondido atrás da defesa. Lateral para o Botafogo. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você no Sport TV, o canal campeão. Botafogo vai buscando a vaga para as semifinais. E até agora vai empatando com o Vasco. Resultado muito bom para o Corinthians. Corinthians que está a 4 pontos do Botafogo. E em caso de empate hoje aqui no Maracanã, e em caso de vitória do Corinthians diante do Fluminense, o Corinthians vai ficar a apenas 2 pontos. Olha a tentativa do Túlio. Escanteio para o Botafogo. Túlio, sempre mortal. Inclusive me pareceu puxado pelo Cláudio Gomes. O Túlio é perigosíssimo nesses lances de grande área. 21 minutos. Acorda a torcida do Botafogo. Wilson cobrando o escanteio. Gonçalves se movimenta na área. Donizete também. Bola fechada. Germano no alto dele. Completando então a informação, são 246 jogos com 119 vitórias do Vasco, 72 empates e apenas 55 vitórias do Botafogo. Botafogo toca de cabeça. Luizinho subiu, não achou nada. Donizete. Beto abriu na direita. Donizete trabalha no meio com o Túlio. Juninho corta. Sai jogando Juninho. Bela jogada. Fez fila. Passou por 4. Lançamento para o Leonardo. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. E o Leonardo vai receber o cartão amarelo. Numa jogada sensacional do Juninho. E não estava impedido o Leonardo, não. Fernando Calazans. É, para mim também não estava, não. Errou bandeirinha, na minha opinião. Primeiro cartão amarelo da partida para o Leonardo. Que jogada do garoto Juninho. Túlio trabalha com o Guto aberto na esquerda. O cruzamento para a área. Túlio subiu. Pedrinho. Lançamento para ninguém. Vem Guto mais uma vez pela esquerda. Sérgio Manuel. O Vasco recua muito. Lançamento para o Guto. Sérgio Manuel na entrada da área. Rolou para o Jami. Dividiu. Está valendo tudo. Cláudio Gomes com a sobra. Marcelo. Gonçalves se antecipa bem. A torcida gosta. Recomeça o Botafogo com o Sérgio Manuel. Zero Vasco, zero Botafogo. Wilson. Donizete impedido. Você confirma o cartão para o Leonardo. O Bragantino faz o segundo. Inter, zero. Bragantino, dois. Criciúma, dois. Guarani, zero. São os demais resultados da rodada para você. Tinho. Gonçalves antes do Marcelo. Marcelo briga. Sai com a bola Gonçalves. Sérgio Manuel. Botardo. Tem o Wilson aberto na direita. Pedrinho na marcação. Todo o Vasco recuado no seu próprio campo. Alex ganha. A sobra é de Sérgio Manuel. Jamir. Beto. De primeira. O toque para o Guto. Vem cruzamento. Por baixo. Jamir. Na entrada da pequena área. Não chutou o Jamir. Escanteio para o Botafogo. Encarou a marcação do Tinho. E o último toque foi do zagueiro do Vasco. O Claudio Gomes fica marcando Donizete. Eu não sei se o Claudio vai conseguir cabecear. Bola fechada. Está aí. Está aí a resposta. Claudio Gomes tirando de cabeça. Beto. Botardo na ponta direita. Tiro de meta para Carlos Germano. Sport TV. O canal campeão. Brahma Shoppe. Pensou cerveja. Pediu Brahma. A número 1. E nesse lance, Wilson Botardo. Camisa 3 do Botafogo. Recebeu o cartão amarelo. Lembrando mais uma vez que os pontos do Claudio Gomes. Os 5 pontos foram na testa. Mas de qualquer maneira, né? Cabecear. Com os 5 pontos na testa. Leonardo. Passou liso. Passou como quis pelo Guto. Vem Vasco pela direita. Vem Gonçalves. Guto. No meio de 3. Perdeu o Leonardo. Vem contra-ataque do Vasco. Bola fechada. Wagner no alto. Em mais uma ótima chance a favor do Vasco. Com 27 minutos. Precisa a saída do Wagner. Defendendo em dois tempos. Foi uma falha do lateral esquerdo do Guto. Que propiciou esse contra-ataque rapidíssimo do Vasco. Ali mesmo no campo do Botafogo. E essa jogada que o Wagner salvou. O Botafogo está mal dos laterais hoje. O que tem de sair do jogado do Vasco. Nas costas. Por culpa. Por falha. Dos laterais. Wilson Goiano. E Guto é uma grandeza. Domina Wilson Goiano. Perdeu mais uma. Zinho. Pedrinho. Você confirma o cartão amarelo para Gotardo. Segundo o cartão da partida. Leonardo do Vasco também já recebeu o cartão amarelo. Mata no peito o Alex. Bola para frente. Gotardo protege. E a bola sai em lateral para o Botafogo. O próprio Gotardo na reposição. Chegamos aos 28 minutos no primeiro tempo. Zero Vasco. Zero Botafogo. Donizete. Trabalhando muito hoje o Jamir. Wilson Goiano. Leandro. Para Donizete. Não teve domínio. Tinho corta. Fabrício toca na frente. Leonardo de primeira. Juninho. Perdeu a dividida. Sérgio Manuel faz o giro. Vem Guto no apoio com muito espaço. Cláudio Gomes estava fechado na grande área. Guto capricha no cruzamento. Olha o Túlio. Tinho põe no alto. Carlos Germano sai bem do gol. Zero Vasco. Zero Botafogo. Direto do Maracanã no Sport TV. As emoções do Campeonato Brasileiro. Sport TV. O canal campeão. Este é Sérgio Manuel. Passou pelo Juninho. Ainda Sérgio Manuel. Juninho tocou na bola segundo o juiz. Luizinho recupera. E o Jorge Rabelo toma uma bronca do Sérgio Manuel. Zero Botafogo. Zero Vasco. Primeiro tempo de jogo. Cláudio Gomes. Vai no apoio. Para. Prende. Perde tempo. E o lateral é pro Botafogo. O árbitro Jorge Rabelo que esteve bastante tempo afastado. Marcelo recebeu o cartão amarelo. Ele que esteve envolvido em alguns incidentes durante o Campeonato Carioca. Em jogos com América e Flamengo e Fluminense e Bangu. Sérgio Manuel. Com muito espaço recebe Jamir. Na entrada da área. Pensa na melhor opção. Procura Beto. O toque de primeira. Boa bola. Donizete já na grande área. Prendeu o toque. Wilson impedido. Cartão amarelo para Marcelo. O terceiro do jogo. Vamos rever a jogada. Na hora do lançamento realmente me pareceu um pouco adiantado o lateral Wilson. Passamos dos 30. Primeiro tempo de jogo. Zero Vasco. Zero Botafogo. Cláudio Gomes. Leonardo escorregou. Marcelo tomou uma trombada. E segue reclamando Marcelo. Há um minuto tomou um cartão amarelo por reclamação. Beto. Vem Botafogo para o ataque. Marcado a distância pelo Luizinho. Leandro. Sérgio Manuel. Gonçalves. Botafogo recomeça com Guto. Está o Jami. Faz o lançamento para o Donizete. E vem Botafogo. Wilson Goiano. Levanta a cabeça. Tem muito espaço. Vai chegando o Wilson. O toque para o meio da área. O corte foi do Tinho. Beto insiste. Chutou para o gol. Germano. Escanteio. Reveja a tentativa do Beto. E o toquinho do carro Germano. Chutes a gol. Foi o quinto chute do Botafogo. Vasco deu dois. São os números do jogo. Mais um escanteio que cobra Wilson Goiano. Tentando o Botafogo. Tentando o Botafogo. Ele toca de cabeça. Pedrinho. Lançamento para a velocidade do Leonardo. Guto recuando com Wagner. Lateral para o Vasco. O Vasco saiu jogando muito mal o Wagner. Sérgio Manuel aplaude. Luizinho. Luizinho. Bola para o Zinho. Leonardo girou. Passou pelo Beto. Passou pelo Gonçalves. Ainda Leonardo na jogada individual. Vai fazendo fila. Faz o toque. Para o Marcelo. Já na grande área. O cruzamento. Gonçalves. Sempre bem colocado. Sai jogando. Ele ergue a cabeça. Estufa o peito. Vem embora Gonçalves. Deixa com o Jami. Wilson no apoio mais uma vez. 33 minutos. Impedido Donizete. Que se irrita. Chuta a bola para o lado. E vai receber o cartão amarelo. Os jogadores do Vasco pediram. E está aí o juiz. Anotando o número. Cartão amarelo para Donizete. E esse é o terceiro cartão amarelo do Donizete. Que não jogará contra o Santos. Na quarta-feira na Vila Belmiro. É um desfalque. Desfalque tanto para o Botafogo. Vem Vasco com Cláudio Gomes. Pedrinho pede no meio. Cláudio Gomes. Abriu na direita com o Marcelo. E o chute atrás do gol do Wagner. Tiro de meta. Vai para a reposição Wagner. Esport TV. O canal campeão. Linha Volkswagen 96. A relação custo-benefício. Nunca teve tanto benefício. 34 no primeiro tempo. Zero Vasco. Zero Botafogo. Foi puxado o Leandro. Guto levanta a cabeça. Toca no meio. Bola não chegou no Túlio. Aliás, poucas bolas passaram pelos pés do Túlio nesse primeiro tempo. Sabe por que também, Luiz Carlos? É porque poucas bolas estão passando pela zaga central do Vasco. Está jogando muito bem. Tanto o Tinho quanto o Alex estão fazendo uma partida até agora irrepreensível. E não estão deixando a bola chegar não só aos pés do Túlio, mas como a nenhum outro atacante do Vasco que apareça ali dentro da área. Eles estão cortando todas as bolas. Tinho e Alex. Por enquanto, estão jogando muito bem. Nove faltas cometidas. Você teve o número de faltas cometidas. Felizmente, o número baixo. Luizinho. Alex. Donizete aperta a lateral para o Vasco. Lembrando que o Botafogo lidera o grupo A com 23 pontos em nove jogos. O Vasco tem 13 pontos no grupo B. Leonardo. Marcelo buscando a tabela com o Leonardo. Outro lateral a favor do Vasco. Leonardo que deve ser devolvido ao Esporte Recife. Pedrinho. Luizinho. Falta do Leandro. Derrubado o Leonardo. O Vasco, antes do Campeonato Brasileiro, comprou o Juninho e o Leonardo por 3 milhões de reais, mas ainda deve ao Esporte e deve devolver o Leonardo. O Vasco quer ficar com o Juninho. Cláudio Gomes, de cabeça. O Juninho, que aliás, está fazendo uma boa partida hoje. Já fez uma jogada espetacular. Desceu o Leonardo na cara no gol. No lance que a arbitragem marcou um mau impedimento. Era um gol que o Juninho ia dar de presente para o Leonardo. O Juninho está fazendo uma boa partida também. Domina Beto. Faz a inversão de jogada. Sérgio Manuel, de primeira. Donizete, agora caindo pela esquerda. Vem Donizete. O cruzamento por baixo. Germano sai do gol. O atacante Iranildo já começa a fazer um leve trabalho de alongamento com o preparador físico, Ronaldo. Ele pode pintar no segundo tempo. Provavelmente no lugar do Guto. Então, Sérgio Manuel passaria para a lateral esquerda. Wilson. Bela jogada. Leandro. Na sequência, ainda mais bonita a jogada do Leandro. Sérgio Manuel. Encara a marcação. Busca a tabela. Atrás do passe do Túlio. Túlio devolveu mal. Sérgio Manuel não dominou. Luizinho sai com a bola. Mas já perdeu. Sérgio Manuel. Vem Botafogo. Cruzamento para a área. Para o Beto. Zinho toca de cabeça. Insiste, Beto. Wilson. Boa jogada de linha de fundo. Cruzamento. Tinho protege. E a falta do Túlio. 0 a 0. Vasco e Botafogo. Temos 38 minutos. Goiás 0. Juventude 2. União São João 1. E o Vitória 0. Confirmando União São João 1. Vitória 0. Palmeiras 0. São Paulo também 0. São os demais resultados do campeonato. A lateral para o Vasco. Muito ruim o passe do Gotardo. O mesmo que eu disse da zaga central do Vasco. Não posso dizer do outro lado. O Gotardo hoje está errando muito. Está errando o passe. Está falhando embora. Não está repetindo as boas atuações anteriores dele. Está muito atrapalhado. E avançando demais. A posição ali do Gotardo não é a posição para ficar avançando como ele está avançando. Agora tem que recuar correndo. Olha lá. Mas quem conserta é Gonçalves. Gotardo. Passes errados. 24 do Vasco. 21 do Botafogo. Números do jogo no Sport TV. Sérgio Manuel. Jami. Donizete pede na esquerda. Sérgio Manuel recebe. Túlio fecha pelo meio. Ainda Sérgio Manuel. Para o Donizete. Condição legal. Cruzamento para o Túlio. Fabrício tira. Escanteio a favor do Botafogo. Bem colocado o Fabrício. Cabeceando para trás. Mais um escanteio a favor do Botafogo. Sérgio Manuel na cobrança. Germano saindo bem do gol. Ele queria sair rápido no contra-ataque. Mas não tinha ninguém. Apenas o Leonardo aberto aqui na esquerda. Gotardo ganha. O Zanatta não gosta nada, nada da jogada do Leonardo. Túlio. Vira o jogo na esquerda com o Sérgio Manuel. A bola corre muito. E acaba saindo. Passamos dos 40 minutos no primeiro tempo. 0 a 0. Vasco e Botafogo no Sport TV. O Internacional faz o primeiro. Inter 1, Bragantino 2. Aqui no Maracanã o Botafogo recupera a posse de bola. Wilson. Beto do jeito que ele gosta caindo pela direita. Alex na marcação. O toque atrás. Recebe Guto. Vai arriscar de longe. Escorregou na hora do chute. Tiro de meta para o Vasco. O Inter empata. Inter 2, Bragantino também 2. Sport TV, o canal campeão. Vamos ouvir agora o técnico do Botafogo com Bruno Voloz. Fala, Tuari. São 41 minutos. Você gosta do Botafogo? O jogo nós temos que ter cuidado, né? Não é que estejamos fazendo uma partida primorosa. Estamos fazendo uma partida cuidadosa e estamos certos nisso. Não há de menosprezar o adversário. Podemos estar trabalhando mais, Melio, com mais qualidade. Vamos conseguir isso. Você pensa em mudar para o segundo tempo? Vamos ver, vamos ver. Cartão amarelo para o Luizinho. Quinto cartão amarelo da partida. Falta a favor do Botafogo. 41 minutos no primeiro tempo. Zero Vasco, zero Botafogo. Bola fechada na direção do Túlio. Ficou abraçado praticamente com o Alex. Wilson. Virou atacante o Gotardo. Luizinho não evita a saída. Lateral para o Botafogo. Está na bronco, Luizinho. Cartão amarelo para ele. Você tem a confirmação. Jamiro, lançamento para o Donizete. Mais um impedimento marcado. Da jogada anterior, o Donizete entrou impedido pela terceira vez na partida. Vem Vasco com Juninho. Tentava a devolução para o Leonardo. A bola chega até Gotardo. Vem Jamiro. Conduzindo o Botafogo para mais um ataque. Sérgio Manuel. Túlio pedindo na entrada da área. Ainda Sérgio Manuel. Túlio já está agora dentro da grande área. Leandro de primeira. Bateu mal. Tiro de meta para carro germano. Temos 43 minutos no primeiro tempo. 0 a 0. Vasco e Botafogo. Botafogo tenta mais um ataque pela direita com Wilson Goiano. Ele conduz, prende, gira. Jamir na entrada da área. Ajeita com Sérgio Manuel que chuta bem a gol. Bola explodiu no Claudio Gomes. Pedrinho. Recebe Leonardo. Marcelo dispara pelo meio. Pedrinho. Trabalhando com Zinho. Mais atrás com Luizinho. E na direita com Cláudio Gomes. Juninho. Luizinho. Cotardo ganha no alto. Leandro despacha para frente. Bola para ninguém. Sai do gol germano. E recomeça com Zinho. Sérgio Manuel toca de cabeça. Jamir. Temos quase 45. Passamos agora dos 45 no primeiro tempo. Pode ser o último ataque do Botafogo no primeiro tempo com Beto. Leandro. De primeira com Jamir. Também de primeira com Sérgio Manuel. Guto passando. Chega o Botafogo. Ainda Guto na entrada da área. Volta de calcanhar. Deu na fogueira para o Sérgio Manuel. Começa a ficar irritada a torcida do Botafogo. Marcelo. Guto se recupera. É por isso, Luiz Carlos, que o Iraniro está sendo aquecido. Por causa dessa atuação do Guto. Por isso que ele está sendo preparado e talvez entre. Muito provavelmente entrará no segundo tempo. Wilson. Vem Botafogo para o ataque mais uma vez. Gonçalves divide. Marcelo. Pedrinho. Agora o Gonçalves, que estava no ataque, vai voltando. Mas o Leandro consegue mais um desarme. Faz o lançamento para o Túlio. Tinho na cobertura. Zero Vasco. Zero Botafogo. Lateral para o Botafogo. 46 minutos. Primeiro tempo de jogo. Mais um cruzamento. Germano. Sai bonito do gol. E liga o contra-ataque. Gotardo toca de cabeça. Leonardo. Passou pelo Gotardo. O Botafogo vem pela esquerda com o Sérgio Manuel. Temos quase 47 no primeiro tempo. Wilson. Cruzamento para a área. A sobra com Beto. Chutou a bola. Pegou no Tinho. Sérgio Manuel. A pressão no final do primeiro tempo do Botafogo. Chute do Sérgio Manuel. Assustando a torcida do Vasco. 47 minutos no primeiro tempo. Para você curtir de novo. O Jorge Rabelo. Já olhou no cronômetro. Deve acabar agora o primeiro tempo. Já passamos dos 47. Juiz está querendo o jogo. Zero Vasco. Zero Botafogo. No Sport TV. O canal campeão. Wilson pediu na direita. Leandro. Levanta a cabeça. Agora sim o toque com o Wilson. Na fogueira. Zinho. E tem contra-ataque do Vasco. São 3 contra 3. A inversão. Parou no Gonçalves. Sérgio Manuel. Mais uma vez domina na entrada da área. Agora já dentro da grande área. Tentou a jogada individual. Cláudio protegeu. Tiro de meta. Boa proteção do Cláudio Gomes. Passamos dos 48. E o juiz pede a bola e apita o final do primeiro tempo. Zero Vasco. Zé. A saída no segundo tempo pertence ao Vasco. Zero Vasco. Zero Botafogo. Teremos mais 45 minutos que prometem muitas emoções no seu canal campeão. Bola rolando. São os instantes iniciais do segundo tempo. Fuzinho. Tocando com o Luizinho. Vai para Tinho. É o Cláudio Gomes aberto na direita. E a falta marcada. Falta no Fabrício. A falta já foi cobrada. Cláudio Gomes. Dando sem dúvida uma demonstração de garra. Jogando com 5 pontos na testa. Leonardo. A chegada do Vasco é perigosa. Leonardo limpou bem. O Marcelo caiu. O Gonçalves. Numa grande jogada do Leonardo. É que o Marcelo caiu. E não se levantou a tempo. Insiste o Vasco com o Pedrinho. Wilson na marcação. Começa quente o Vasco no segundo tempo. Condição legal. Vem cruzamento para a área. Bola no alto. Wagner é muito alto e sai bem do gol. Quando temos agora um minuto no segundo tempo. Túlio. Iraniudo. Escapa da falta. Jamir. Caiu Beto. O cruzamento para o Tônio. A bola passou a poucos centímetros da cabeça do artilheiro. Reveja o lance. Tiro de meta para o Carlos Germano. Dois lances animados. Dois lances de perigo. Logo no primeiro minuto do segundo tempo. E a animação era o que estava faltando no primeiro tempo. Exatamente isso que o segundo tempo pelo menos já começa tentando corrigir. Mais animado. Leandro. Está o garoto Iranildo. Jogador que pertence ao Madureira. Está emprestado ao Botafogo. Com o passo fixado em um milhão e meio de reais. Iranildo na sobra. Botou na frente. Falta na entrada da grande área. Aponta o local exato da falta o Jorge Rabelo. Falta perigosíssima a favor do Botafogo. O Tônio pede o grito da galera. Está aí o artilheiro no detalhe no Sport TV. Falta fora da área. Jamira ajeita com carinho. Bom momento a favor do Botafogo. Wilson também na bola. Jamira. A bola passou pela barreira. Germano na defesa. Tinho tira de cabeça. Jamira insiste. Cruzamento. Cláudio Gomes cortando. Ótima defesa do Carlos Germano. E a torcida do Vasco grita. Carlos Germano. Carlos Germano. Três minutos no segundo tempo. Começa bem mais movimentado o segundo tempo. Zero Vasco. Zero Botafogo. Iranildo tem pressa no peito do Beto. Pedrinho rasgou e ganhou. Bota na frente. Passa por dois. Falta do Beto. E cartão amarelo. É o terceiro cartão amarelo para jogadores do Botafogo. O Gotardo e Donizete já receberam no primeiro tempo. Você acompanha no Sport TV as emoções do Campeonato Brasileiro. E confirma o cartão amarelo do Beto. Iranildo vem Botafogo para mais um ataque com o garoto Iranildo. Lançamento para o Túlio. Caindo pela esquerda Túlio. No mano a mano com o Tinho. Ganha o jogador do Vasco. Túlio insiste. Tinho protege. Manda para frente mas acha o Jamir. Donizete livre. Ergue o braço. Pede. A abertura foi feita na direita. O Wilson Goiano. Vem Botafogo Wilson. Cruzamento era para o Beto. Luizinho corre. Evita a saída não. Evitou o lateral mas cedeu o escanteio. Quatro minutos no segundo tempo. Escanteio a favor do Botafogo. Wilson na cobrança. Acorda a torcida do Botafogo. Germano não saiu do gol. A bola passa por todo mundo. Paulo Tuori sai do banco mais uma vez. A sobra fica com o artilheiro Túlio. Levanta a cabeça o cruzamento para o Donizete. Germano no alto é dele. Passamos para os cinco no segundo tempo. Gonçalves perdeu para o Marcelo. Que recua com o Cláudio Gomes. Tinho. Sai jogando lentamente o Vasco com o Alex. Apertado pelo Donizete. Germano. Novamente Alex. Beto chega. O Botafogo aperta a saída de jogo do Vasco. A torcida gosta. A sobra é de Luizinho. Pedrinho. Zero Vasco. Zero Botafogo. Já viu o impedimento. Aí a marcação do Juiz. Indicando que o jogador saiu da posição de impedimento para a posição legal. Leandro. Seis minutos no segundo tempo. Gotardo. Olha o contra-ataque. Marcelo tem o Leonardo na direita. Prendeu. Toca com o Leonardo. O contra-ataque é muito perigoso. Já na grande área. Ainda Leonardo no mano a mano. Vai tentar na habilidade. Tem o Marcelo pedindo. Na briga com o Gonçalves. Deu o Gonçalves. Insiste Leonardo. Acabou o campo. Tiro de meta para Wagner. O Gotardo avançando é que não está dando certo, Luiz Carlos. O Gotardo agora foi até lá. Passou o meio de campo. Foi dar um passe. Deu o passe errado. E proficiou esse contra-ataque ao Vasco. Essa avançada do Gotardo eu até agora, sinceramente, não entendi. O Botafogo não tem necessidade de votar logo o Gotardo para apoiar o ataque. Tem outros jogadores aí que podem fazer isso no meio de campo. Gotardo? Não. É para guardar a posição dele. Donizete na ponta direita. O cruzamento para o Túlio. Germano sai do gol. Olha a sobra. Quando o Beto fechava com o perigo. A bola está em jogo. Juninho. Marcado pelo Sérgio Manuel. Sérgio Manuel já ficou. Juninho. Tira o Leandro da jogada. Falta marcada. Temos um início de segundo tempo bastante movimentado. Zero Vasco. Zero Botafogo. Reveja a saída do Germano. E o Beto fechando. Quase o primeiro gol do Botafogo. Zero Vasco. Zero Botafogo. O resultado que interessa muito ao Corinthians. Até agora o Botafogo vai perdendo dois pontos. Marcelo mata no peito. Na linha de fundo. O cruzamento passou pelo Wagner. Bola chega no Leonardo. Outro cruzamento. A bola já havia saído. Tiro de meta para Wagner. Camisa 16. Pedro Renato. Já começa a se aquecer no banco do Vasco. Daqui a pouquinho o garoto Pedro Renato. É bom ver o Pedro Renato de volta. É um talento do futebol brasileiro. Um atacante muito veloz. Baixinho, veloz. E vai voltando de uma fratura. Beto vem Botafogo para o ataque. Túlio buscando o jogo. O lançamento para o Beto já na grande área. Vem Botafogo. Beto caiu. A torcida pede o pênalti. O juiz da sequência. Marcelo no contra-ataque. Gonçalves na cobertura. Fabrício. Cláudio Gomes. Olha só o trabalho nas costas do Sérgio Manoel. Leonardo. Leandro dividiu. Mais um desarme para o Leandro. Iranildo. Passou pelo Juninho. Passa pelo Cláudio Gomes. Busca a tabela. Túlio. Daí para Beto. E o Wilson passando no apoio. Zero Vasco. Zero Botafogo. No Sport TV. O canal campeão. Donizete. Ainda Donizete. Luizinho ganha. Pedrinho. Marcelo chamou a falta. O juiz deu. Falta para o Vasco. Sport TV. O canal campeão. Beto recupera para o Botafogo. Toca com Túlio. Iranildo pediu e recebeu. Sérgio Manoel. Iranildo. Passou pelo Cláudio Gomes. Veio o garoto. Vai a linha de fundo. Já na grande área. Rolou para trás. Para o Beto. Na entrada da área. Bateu para o gol. Pedrinho tirando. Mas tirou mal. Iranildo. Chute para fora. Tiro de meta para Carlos Germano. Fica se lamentando o Iranildo. Por este chute muito ruim. É, mas o Iranildo já deu mais vivacidade ao time do Botafogo. Ele é um jogador muito rápido. Sabe jogar. Agora falta ainda essa maturidade. Dessa espírita de decisão. Que faltou nesse chute dele. Que ele podia ter dado um pouquinho mais de tranquilidade. Até avançado mais. Com essa substituição. Quem fica mais no sacrifício é o Sérgio Manuel. Que já disse que não gosta de jogar na lateral esquerda. Mas faz isso com um espírito de sacrifício. Para ajudar o Botafogo. Porque o Guto ainda não está. Para ser titulado no Botafogo. Absolutamente. Então é melhor essa formação aí. Que o Altuário tem usado no segundo tempo dos jogos. O Sérgio Manuel na esquerda. E o menino, o Iranildo. Entrando no meio de campo. Para dar mais vivacidade. Como já deu. Ao ataque do Botafogo. Está aí o Iranildo. Partindo para mais um ataque. O lançamento para o Túlio. Domina o artilheiro. Perdeu o ângulo. Donizete evita a saída. Vem Botafogo no ataque. Donizete para o Túlio. Cara a cara. Claudio Gomes. Claudio Gomes salvou. Cabeceando quase sobre a linha. Jami. Beto. Bateu para o gol. A pressão é do Botafogo. O Claudio Gomes salvou com a cabecinha ruim que ele está desde o início do primeiro tempo. Foi com essa cabecinha ruim que ele salvou o gol feito do Túlio. Vem Botafogo com espaço pela direita. Vem cruzamento. Bola no alto para o Túlio. E o tiro de meta para Carlos Germano. Bruno Voloz. E o Vasco vai mudar. 16 para Pedro Renato. Reaparecendo no Maracanã. Ele que fraturou a Tíbia e o Peroni no jogo contra o Flamengo. Ainda no campeonato carioca. Sai Marcelo. Camisa 9. Que jogada incrível. Claudio Gomes com 5 pontos na testa. Salvando o Vasco. Vai o Pedro Renato. Pedro Renato entra com a 16 no lugar do Marcelo número 9. Encerrado Criciúma 2. Guarani 0. E em Maceió vitória vira. União São João 1. Vitória 2. Iranildo. Fabrício tira de cabeça. Zinho completou também de cabeça. A bola chega até Luizinho. Mas vem Botafogo. Juninho. O contra-ataque do Vasco pode ser perigosíssimo. Pedro Renato. Leandro ganhou. Alex com a sobra. O Vasco vai trocando passes aos 13 minutos no segundo tempo. Claudio Gomes. Juninho. Falta. Falta do Jamir. O Cláudio Gomes faz também uma partida muito boa e até heróica. Porque com 5 pontos na testa. Continuar jogando. Cabeceando. E mais do que isso. Salvando o gol de cabeça como salvou agora do Túlio. É mesmo um jogador com atuação heróica. Você viu o número de faltas até agora na partida. 20 faltas cometidas no total. A última vitória do Botafogo sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro. Aconteceu no dia 4 de março de 1985. 3 a 1. Dois gols do alemão. Um de Eloy. Maurizinho fez para o Vasco. Vem Donizete. Vem Botafogo pela direita. Túlio pede no meio. Donizete prendeu. Faz o giro. Alex na marcação. E o lateral. O lateral apenas para o Botafogo. Leandro. Na entrada da área. Ameaça o chute. Túlio. Na tabela com o Leandro. Cara a cara. Olha o gol do Botafogo. Germano. Leandro perde um gol feito. Carlos Germano. O goleiro da seleção. Salvando o Vasco mais uma vez. Com o pé direito. O Botafogo busca a vitória no início do segundo tempo. Quinze minutos. Zero Vasco. Zero Botafogo. A pressão é toda do Botafogo. 4 defesas difíceis do goleiro. Carlos Germano do Vasco. Caído o Leandro. Bruno. O Leandro está sentindo caído no chão. Mesmo acontecendo com o Carlos Germano. Que obviamente valoriza um pouquinho. Enquanto isso, Paulo Atuori manda Narciso para o aquecimento. Partida interrompida. Caído ainda Leandro. Sport TV é o canal campeão. Germano também vai sendo atendido. Bruno Voloz. Está pedindo a substituição do Leandro. Escanteio a favor do Botafogo. Zero Vasco. Zero Botafogo. Temos 16 minutos no segundo tempo. Gonçalves tentou a cabeçada. Tiro de meta para Carlos Germano. O canal campeão. Entre. Zero a zero. Vasco e Botafogo no Sport TV. Pedro Renato. Do jeito que ele gosta. Bem o baixinho. Pedro Renato na habilidade. Furou na hora do chute. Falta ritmo ao Pedro Renato. Falta até tempo de bola. Foi isso que faltou a ele agora. Pedrinho bateu para o gol. Tiro de meta para Wagner. Renato Carioca. Normalmente ele teria colocado o Moisés. Na ausência do Leandro. Na impossibilidade do Leandro. Ele teria colocado o Moisés que é o jogador mais defensivo. Mas ele vai partir para frente o Atuori. Ele não está satisfeito com o empate não. Ele quer a vitória. E por isso está lançando mão de um terceiro atacante. Dando um jogador de meio de campo. Um cabeça de área. Até como o Leandro. E botando mais um atacante narciso. Para jogar ao lado do Túlio e do Donizete. Luizinho. Pedro Renato escorregou. Passos errados. 39 do Vasco. 32 do Botafogo. Você viu o 32º. Passa errada do Botafogo. Foi do Túlio na jogada anterior. Sérgio Manuel. Capricha no cruzamento. Germano tira de soco. Beto com a sobra. Donizete. Novamente Beto. Tem o Wilson aberto na direita. Ele trabalha com o lateral. Novamente Beto. Iranildo. Faz a devolução para o Beto. Cara a cara. Mais uma vez. O chute cruzado na trave. A bola não entra. A bola não entra. 19 minutos no segundo tempo. Iranildo. Já na grande área. Busca a linha de fundo. O Cláudio Gomes ganha. Partida heróica do Cláudio Gomes. Juninho. Sai jogando o Vasco. Essa bola na trave do Beto foi o passo do Iranildo também. O Iranildo é o responsável por essa transformação do Botafogo. Por essa maior agressividade do Botafogo. Por esse ímpeto de ataque do Botafogo. Foi a entrada do garoto Iranildo. Vem Donizete. Vem Botafogo no ataque. Na entrada da área. O lançamento para o Narcísio. Germano sai do gol. Passamos dos 20 no segundo tempo. Zero Vasco. Zero Botafogo. Pedro Renato. Sérgio Manuel. Ganhou na garra. Vai conduzindo o Botafogo para mais um ataque. Abertura na direita. Donizete. O Botafogo busca o primeiro gol. Donizete. Cortou para a perna esquerda o chute. Germano. Caiu firme com a bola. Carlos Germano. Já temos renda e público aqui no Maracanã. Bruno Valoche. R$ 404.390. Para 40.429 torcedores. Botafogo no ataque mais uma vez. Alex. Mandou para frente de qualquer maneira. Está valendo a jogada. Donizete. A pressão é toda do Botafogo. Tentava o Narcísio. Mais um escanteio a favor do Botafogo. Aos 21 minutos no segundo tempo. Bom corte do Cláudio Gomes. Primeiro escanteio a favor do Vasco. Contra 12 a favor do Botafogo. Ou melhor. Décimo segundo escanteio do Botafogo. Perdão. Escanteio já cobrado. Cabeçada para a área. O chute para fora. A bola não entra. Donizete de virada. Passou muito perto. 22 minutos no segundo tempo. Esporte V. O canal campeão. O Botafogo já teve mais posse de bola no primeiro tempo. No final do jogo terá muito mais tempo de posse de bola que o Vasco. Zero Vasco. Zero Botafogo. Donizete. Wilson pediu na direita. Donizete cortou para o meio. Na jogada individual. Caiu. Chamou a falta que não houve. Juninho. Sai jogando com o Leonardo. Tem contra-ataque do Vasco. Sérgio Manuel ganha. Mas ganha com falta. Zero Vasco. Zero Botafogo. O resultado que interessa ao Corinthians. O Botafogo está a quatro pontos na frente do Corinthians. 23 minutos. Mais um impedimento do ataque do Vasco. O técnico Paulo Autori gritou para Narciso o seguinte. É hora de sufocar o Vasco. E é exatamente o que está acontecendo. O sufoco do Botafogo. E o tiro de meta para Carlos Germano. É, mas o ataque do Botafogo. Os atacantes têm que passar mais a bola. Donizete está prendendo muito a bola hoje. O Túlio quase não está recebendo. A bola não está prendendo até por causa disso. A bola quase tem chegado muito pouco. No Túlio. O Donizete é que está prendendo demais a bola. E se o Narciso, que entrou agora, também prender. Aí é que as coisas ficam mais difíceis. O lateral para o Vasco. O último toque foi do Beto. Falta marcada a favor do Vasco. Zero Vasco. Zero Botafogo. O Campeonato Brasileiro. Pedrinho. Ele acabou cometendo a falta. Botafogo tem pressa na cobrança. Bruno Valoche. Alguns detalhes sobre a campanha do Botafogo. O time está a 10 jogos sem perder. E no Rio de Janeiro, em todo o Campeonato Brasileiro, jogou 9 vezes. Foram 7 vitórias, 2 empates. No Maracanã foram 3 jogos, 3 vitórias. E por falar em 10 jogos, tem 10 anos que o Botafogo não ganha o Vasco em partida do Campeonato Brasileiro. Lançamento para o Narciso e o Germano sai do gol. Não é brincadeira. São 10 anos que o Botafogo está esperando para vencer o Vasco. Mas também na repetição do lance, a boa saída do Carlos Germano. 10 anos o Botafogo lutando para ganhar o Vasco em partida do Campeonato Brasileiro. E sem conseguir. Hoje tinha até, teoricamente, uma boa chance. Que o time do Vasco está desmantelado, brigando com a diretoria. Mas está muito difícil. Porque a bola, o Botafogo agora veio muito melhor no segundo tempo, com a entrada do Iranildo. Mas a bola não está querendo entrar de jeito nenhum. Donizete. Faz o cruzamento na direção do Túlio. A bola chega no Narciso. Tentava o toque para o Iranildo. Tinho dá um chutão para frente. Acha o Pedro Renato. Falta do Jami. Sport TV. O canal campeão. Brama Shoppe. Pensou cerveja. Pediu Brama. A número 1. Sérgio Manoel toca de cabeça. Iranildo. Sérgio Manoel. Jamir. Gonçalves. Lançamento para o Narciso. Tinho corta. Luizinho completa. Mas Iranildo recupera. Donizete pede na frente. O lançamento para o Donizete impedido. O Donizete não concluiu em gol, porque já tem cartão amarelo. Poderia ser, inclusive, expulso. Você está revendo a jogada. Quarto impedimento do Donizete na partida. Temos quase 27 minutos no segundo tempo. Domina Gonçalves. O Botafogo recomeça pela direita com o Wilson. Vai para Beto. Narciso se apresentou na frente. O toque para o Iranildo. Agora sim, o lançamento na direção do Narciso. Fabrício tira. Leonardo. No meio de 3. E a falta marcada a favor do Vasco. Zero Vasco. Zero Botafogo. Pedrinho. Zinho. Fabrício. Beto dividiu. Está aí o Alex. E o lateral para o Vasco. Vem Botafogo mais uma vez para o ataque com o Beto. Iranildo pediu na esquerda. Bola para ele. Túlio se coloca. Lançamento na direção do Donizete. Entre o Narciso e o Donizete. A sobra é de Sérgio Manuel. E dá um presentão para o Pedrinho. Luizinho. Lançamento para o Leonardo. Tem contra-ataque do Vasco. Prendeu o Leonardo. Pedro Renato. Tentava a devolução. Ganhou o Gotardo. Responde o Botafogo com o Iranildo. E mais um impedimento. Agora o impedimento foi do Túlio. Temos quase 29 minutos. Zero Vasco. Zero Botafogo. Botardo ganha no alto. Leonardo. Sérgio Manuel ganha. Vem Botafogo para o ataque com o Sérgio Manuel. Luizinho marca a distância. A virada de jogo aqui na esquerda com o Iranildo. Mais aberto ainda na esquerda está Narciso. Ele optou pela jogada na direita com o Wilson. Sérgio Manuel. Ele chuta bem para o gol. Mas preferiu o toque para o Beto. O Botafogo está insistindo muito pelo meio. O Vasco fica fechado. E sai nos contra-ataques mais uma vez. Pedro Renato. Passamos dos 30 minutos no segundo tempo. Falta a favor do Vasco. Que não tem nenhuma pressa. Pedro Renato de costas para a marcação. Zinho. Zinho. Ele toca atrás com Juninho. Vai para Luizinho. Zinho no apoio. O cruzamento. Bola no alto. Wagner. Bem mais alto que o Leonardo e que o Pedro Renato. Saiu bem. Beto botando velocidade. Temos quase 31. Zero Vasco. Zero Botafogo. Olha o Narciso. Busca a tabela. Passou mal. Juninho tira. Passos errados. 42 do Vasco. 40 do Botafogo. Iranildo faz o lançamento para o Donizete. Aberto na ponta esquerda. Tinho na cobertura. Chegou chutando bola o Donizete. O juiz dá tiro de meta. É desespero aí do Donizete. Donizete que já recebeu o cartão amarelo. Temos Gotardo, Beto e Donizete com cartões amarelos no time do Botafogo. Luizinho, Leonardo e Marcelo que já foi substituído. Receberam o cartão amarelo no time do Vasco. Leonardo aberto na direita. O Vasco chega com facilidade. Juninho na entrada da área. Leonardo toque para o meio. Olha a chance do Pedrinho. Para fora. O Vasco perde um gol feito com o Pedrinho. Numa jogada muito bem trabalhada. Pedrinho. O Wagner vinha se deslocando. O gol praticamente vazio. Tiro de meta para o Botafogo. Fica caído o Pedrinho. E aí esse foi talvez o gol mais feito do jogo. Talvez esse e aquela jogada do Túlio. Que parecia um gol feito. O Cláudio Gomes salvou milagrosamente com a cabeça empachada. E o outro gol do lado do Vasco foi esse gol agora que o Pedrinho perdeu. Um gol feitíssimo. Chutes a gol. Foi o quarto chute a gol do Vasco. Chute do Pedrinho contra 19 do Botafogo. Vale a pena ver o lance de novo. E dos quatro chutes do Vasco, o Pedrinho deu três. Agora sim o lance de novo para você. Repare. O Wagner vinha se deslocando. Gol praticamente vazio. E o Pedrinho fez o mais difícil. Chutou para fora e ainda se machucou. Acabou o Internacional 2, Bragantino 2. E em Maceió, a União São João 1, vitória 4. O Vasco com 10. O Pedrinho continua sendo atendido. 33 minutos no segundo tempo. Jamir encosta com Beto. Tentativa de tabela com Túlio. Devolução muito longa. Vem aí, Giovani. O Zanatta conversa com o Giovani quando você vê o Pedrinho já voltando. Gonçalves. Jamir abre na esquerda. Com muito espaço, Iranildo. Sérgio Manuel vem no apoio. Ele optou pelo toque no meio. Botafogo embola muito no segundo tempo. Luizinho ganha. Tem contra-ataque do Vasco. Impedimento marcado. Bruno Valós. Giovani, camisa 15. Vai substituir Pedrinho. Que não tem mais condições de continuar. Botafogo vem para mais um ataque com o Sérgio Manuel. Túlio ajeitou para o Sérgio Manuel. Bateu para o gol. Germano. Boa defesa do goleiro Carlos Germano. Aos 35 minutos no segundo tempo. Está aí o Giovani. Sport TV. O canal campeão. Linha Volkswagen 96. A relação custo-benefício nunca teve tanto benefício. Entrando o Giovani. Campeão mundial de juniores em 1983. Jogador que acabou no Bolonha. Acabou na Alemanha. Já jogou no Vasco novamente. Foi para o México. Volta para o Vasco. Está na reserva. Está aí o Giovani entrando com a 15. Lembrando rapidamente aquela seleção de 83. Nós tínhamos Giovani. Dunga. Paulinho. Mauricinho. Gilmar Popoca. Bebeto era a reserva. O técnico era Jair Pereira. Hoje o treinador do Cruzeiro. Wilson. Vem Botafogo. Mais uma tentativa pelo meio. Mais um corte. Corte do Luizinho. Caiu a caneleira do Luizinho. Zero Vasco. Zero Botafogo. 36 minutos no segundo tempo. E o que o Wilson errou de passe. Principalmente de cruzamento sobre a área. O Wilson Goiano. Não é brincadeira. O Botafogo jogou praticamente sem laterais hoje. Pelo mesmo apoio. Não apoia o Wilson Goiano. Apoia mal. Apoia, mas apoia mal. Não apoiava o Guto. O Sérgio Manão não está indo. Fica complicado sem laterais. Muito difícil suplantar uma defesa bem armada como estava do Vasco. Muita gente ali na área. Cartão vermelho para o Luizinho. Já tinha cartão amarelo. Corretamente expulso o Luizinho por esta pauta por trás. Cartão vermelho para o Luizinho. É a especialidade do Luizinho. Sempre foi. Não é de hoje não, que ele é um veterano. Sempre foi essa. De ficar pegando tornozelos. Ficar dando chutinho por trás. E outra especialidade dele é ganhar. Em consequência, cartões amarelos, vermelhos, azuis, cor de abóbora. Cartões de todas as cores. E sendo expulso mais uma vez de campo. É uma tônica na carreira do jogador Luizinho. Aos 37 no segundo tempo. O Botafogo fica com um a mais. Faltas cometidas das nove. Do Vasco, o Luizinho cometeu quatro. São os números do jogo. A todo instante no Sport TV, o canal campeão. Vai deixando o gramado lentamente o Luizinho. Luizinho que começou no Botafogo. Jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. E foi vice-campeão. Insiste Gotardo. Toca de cabeça para o meio da área. Beto na sobra. Wilson tem mais cruzamento. Bola fechada para o Germano. 38, segundo tempo de jogo. Zero Vasco. Zero Botafogo. A torcida do Corinthians agradece. Lembrando que o Corinthians joga às sete da noite contra o Fluminense. Se vencer, vai ficar a dois pontos do Botafogo. Está aí o Giovani. Juninho. Cláudio Gomes vem no apoio. Wilson Gotardo sai jogando mal mais uma vez. Passe horroroso do Gotardo lateral para o Vasco. O passe foi o grande pecado do Botafogo neste jogo. O que erraram de passe os zagueiros, jogadores meio de campo, os atacantes. Mas é muito difícil ganhar o jogo quando se é tão fácil assim. 45 a 44. Número de passes errados. O Botafogo errando um passe a mais que o Vasco. Vem o Botafogo no contra-ataque. Beto caindo pela ponta direita. Palmeiras faz o segundo. Dois Palmeiras, zero São Paulo. Palmeiras está no grupo do Botafogo. Também está torcendo hoje pelo Vasco. Mas vem o Botafogo. Mais uma chance com o Donizete na grande área. Ajeitou. Prendeu. Túlio. Gol. É do Botafogo. É de Túlio. Sempre ele. 20 jogos no campeonato. 20 gols. Túlio oportunista pegando a sobra, batendo de primeira. 6 chances para Carlos Germano. Túlio abraçado pelo Carlão. Festejado pelos seus companheiros. 20 gol. Arquileiro. Absoluto do campeonato. Túlio. Um Botafogo. Zero Vasco. Temos agora 40 minutos no segundo tempo. Para você curtir de novo. Um Botafogo, zero Vasco. Fernando Calazans. E não é que foi, Luiz Carlos. Aquele golzinho que nós falávamos no início. Que o Botafogo com o Túlio. Que não estava jogando bem absolutamente. Não tinha feito nada até agora o Túlio. Mas o Botafogo podia contar sempre com o famoso golzinho do Túlio. Já que a média dele é inelutável. É imbatível. É um gol por partida. Então o Túlio estava sossegadinho até agora. Não tinha feito nada. Estava jogando mal até. Mas fez agora o seu gol numa jogada. Começou com o Iranildo. Iranildo para o Donizete. E o Donizete de uma confusão na área. Brigou com o zagueiro. Ganhou de um. Estourou com o outro. A bola sobrou nos pés de quem? Do Túlio. E fez o golzinho. Só para manter a média. De um gol para o jogo. Túlio. Buscando a tabela com o Beto. Bruno Volos. O final vai ser dramático do Botafogo. Porque Gonçalves e Wilson. Os dois estão com câimbras. E Moisés. Camisa 14. Já está aqui. O Altuori vai decidir no lugar de quem o jogador vai entrar. Passamos dos 41. Temos quase 42. Um Botafogo. Zero Vasco. O Botafogo quer mais. Ainda Donizete no ataque. Vai sair o Wilson. Jamir. A risca é de longe. Tiro de meta para Carlos Germano. Passamos dos 42. O Botafogo vai chegando a 26 pontos. E agora torce para o Fluminense. Se o Fluminense vencer o Corinthians. O Botafogo estará com a vaga segurada. O Botafogo será semifinalista do Campeonato Brasileiro. Está aí o Moisés. E agora sim a festa da torcida para você. Comandada. Pelo artilheiro Túlio. Isso é difícil até para caminhar. Jogo com o Vasco é sempre difícil. Corremos muito. E desgastamos. Principalmente pelas laterais. E sentindo o final. Um Botafogo. Um Botafogo. Zero Vasco. Na lateral direita. Sérgio Manuel. Aliviando o perigo. A torcida do Botafogo canta o hino do clube. O Maracanã está em festa. 43 minutos no segundo tempo. O Tullio fez o dele. O vigésimo no campeonato. Um Botafogo. Zero Vasco. O Botafogo recua agora. Pedro Renato. Juninho. Protege no meio de quatro. Cláudio Gomes. Cruzamento para área. O impedimento já marcado. Clientes que contribuíram para o gol do Tullio. Falamos no Ilhanildo. Falamos no Donizete. Esquecemos o Luizinho. Do Vasco. Que foi expulso de campo. Estava tão difícil do Botafogo encontrar o caminho do gol. O Luizinho. Do Vasco. Deu essa contribuição. 11 contra 10. Sempre fica um pouquinho mais fácil. Principalmente. Quando o time está usando a retranca. Está jogando a defesa. Como era o caso do Vasco. Essa saída desse jogador. Faz muita falta. É claro. Gotardo. Passamos dos 44. No peito do Sérgio Manuel. Conduzindo o Botafogo a mais um ataque. Iranildo. Túlio. É Túlio. Seu lance é na grande área. Mas ele se recupera. Desarme para o Túlio. O artilheiro tabela com o Narcísio. Vem o Botafogo. Lançamento para o Donizete. Germano sai do gol. Toque para trás. Gol. É do Botafogo. Donizete. Que velocidade impressionante. Um belíssimo gol. Donizete. Se antecipando a Carlos Germano. De canhota. O segundo gol do Botafogo. Donizete. Dois Botafogo. Zero Vasco. O Botafogo chega a 26 pontos. Reveja. Um toque sutil. Preciso. Donizete faz o segundo. Fernando Calazans. Impressionante. O que você falou. A velocidade do Donizete. A bola que ele pensava que era mais do Carlos Germano. Que tem até a facilidade de sair com a mão. Ele conseguiu se antecipar. Um gol de arrancada. Um gol de velocidade. Um gol de ímpeto. Do jogador que faz da sua força física. Uma aliada para a sua técnica. Essa é o grande dom do Donizete. Essa força física. Essa explosão que ele tem. Para chegar que ele teve. Que ele tem que ele teve. Para chegar nessa bola antes do Carlos Germano. E agora o Botafogo tem um ataque mais positivo do campeonato. Acaba o jogo. 40 gols em todo o campeonato. Aos 46 minutos. Final de jogo. Dois para o Botafogo. Zero para o Vasco. 26 pontos ganhos no segundo turno. O Botafogo.